O que é? O BF aí! O BF aí! Aí o letreiro une o Itaí, 22 metros. Tá saindo aí. Muito vento aí, atrapalhando a soltura. Aí, ó. Que legal, hein, meu? Vai sair, vai sair. Maior letreiro até hoje, meu. Olha aí, ó. Dificuldade na soltura. Muito grande. Coisa mais linda, né? Boa noite! Boa noite! ли walking Boa noite! Tá arriscado aí Vamos ver o que vai dar Aí agora acho que vai Muito grande Será que vai passar? Vamos ver 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 Infelizmente aí tá difícil Eu acho que muito vento Vamos ver Vamos ver